E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e hoje irei mostrar pra vocês aqui uma parte da campanha do Diablo 3 para conseguir exclusivamente para o YouTube. E agora fique com esse belíssimo vídeo, com esse belíssimo jogo de bota-filmes Diablo 3. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o canal aqui em cima. E aí pessoal, bora com a nossa saga de Diablo 3. Choco diabólico. Vamos ver agora como é que vai ser. Olha bonita em. Eu fiquei lá fora a noite passada. Tentei ignorar o silêncio, mas o ar vazio era como uma boca aberta sobre a minha cabeça. No fim eu me dei conta de que teria que dormir. Se alguém quisesse me matar eu morreria. E eu dormi bem como não dormia há anos. Fica aí filha, só fica aí. Essas caçadoras de demônios são incríveis. Eu adoraria ver como ela acabou dos conquistos de altar. E ainda por cima derrotar aqueles monstros. E ainda por cima derrotar aqueles monstros. Achara, o Imperador e minha amiga correm grande perigo. Eu preciso ir até o palácio. Eu soube o que você fez no entreposto de Cassim em Alcarnos. Você merece a minha ajuda e a minha gratidão. Capitão Havan, esta mulher possui informações vitais sobre o massacre nas fronteiras. Precisamos ir ao Imperador imediatamente. Pois bem, mas não acredito que ele estará receptivo. Deixe-os passar. Quando eu quero descobrir que eu fiquei presa aqui com essa ralé, você terá sorte se perder só com ele. Nós pagamos tributos ao Imperador por anos. Ele não pode nos tratar assim. Vamos, eu levarei você até o palácio. Vocês são corajosos em requisitar uma audiência comigo. Os guardas dizem que vocês são os responsáveis pelo massacre dos aldeões em Alcarnos. Isso é mentira. Magda e seu culto destruíram Alcarnos em nome de Belial. Se vocês são inocentes, por que mandaram uma espiã vasculhar meus esgotos? Tragam-na aqui! Larguem-me! Eu detesto violência. Guardas, eu deixo isso em suas mãos. E agora há? Puxa! Desculpe! Cuidado por você que vocês deu. Vamos embora! Antes de seguir mais pares. Deu fora daqui. Eu cubro sua fuga. Obrigada. Agora temos que ir aos esgotos. Quando chegarmos lá eu explico por quê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Tchau.